Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBKat, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como baixar a lote do GeoSAMP. Então você vem aqui no GeoSAMP, ele já tem informado para você que as camadas estão em lote. E aí é muito simples, você vem aqui nesse botão de download de arquivos, escolhe a opção cadastro, escolhe a opção lote, e aí você pode baixar em três formatos, JPKG, KMZ e Shape. Então eu vou baixar primeiro o KMZ, que é do Google Earth, e aqui eu vou escolher uma subprefeitura, então eu vou escolher a subprefeitura do Bom Retiro. Aí você clica, ele vai mostrar para você um aviso, dizendo que o lote no GeoSAMP é atualizado diariamente, porém o download é semanalmente. Então às vezes você pode estar baixando uma versão com os dias aí defasadas, tá bom? Dá um de acordo, e aí ele vai baixar, tá? Ele vai baixar o arquivo, e aí também eu vou baixar o Bom Retiro, eu também vou baixar em Shapefile, tá? Só que no Shapefile você tem que ter um arquivo SIG, né? Ou como por exemplo o ArcGIS ou o QGIS. Clica aqui no Bom Retiro, de acordo, tá? Aí ó, com ele aqui instalado, é só você clicar, que ele já vai abrir automaticamente no Google Earth, tá? E aí você consegue pegar as informações, tá ok? Pessoal, quando você abre, ele vai aparecer aqui nas camadas, lugares temporários, né? Habilita, dá dois cliques, ele automaticamente já vai centralizar, tá ok? De início, ele vai deixar todo branco, tá bom? Só que aí você vem aqui e muda o estilo, clica com o botão direito, propriedade, Vem aqui em estilo, compartilhar estilo, e põe aleatório, habilita aleatório, que aí ele vai diferenciar, né? E aí você consegue ver com detalhes aqui os lotes, tá? Caso você queira medir, é bem simples, ó. Você pode pegar a ferramenta aqui da régua, ok? Dá um zoom aqui, com bastante detalhe, e aí você consegue pegar as medidas, por exemplo. Agora eu posso pegar aqui, por exemplo, a testada. Ó, então essa testada desse lote tem, por exemplo, 42, 44, 14,52 metros, né? Posso pegar também, fazer um polígono, pra pegar a área, né? Então eu vou querer a área em metros quadrados. Então, eu vou limpar aqui, ó. Posso pegar quatro pontos, né? Posso ajustar. Então, esse lote tem, por exemplo, 306 metros quadrados. Se eu quiser saber o SQL, né? O setor, quadra e lote. Fecho. Só clicar em cima, que ele já dá pra mim, ó. Setor, quadra e lote, né? Esse aqui seria o banco de dados do arquivo, tá? Então é isso. Você consegue consultar. Também pode jogar no SIG, mas eu acho mais fácil pelo Google Earth mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.